Ele talvez teria feito rimas diferentes das do Shamuel, porém eu acho que o nível, o Shamuel conseguiu ficar na mesma coisa que o Brenos entregaria pra gente. Tá ligado? Tipo, não dá pra falar que tirou um cara muito foda e colocou... Eu acho que o Shamuel tava mais preparado que o Brenos pra isso. Talvez. Pelos eventos que ele foi. Ele foi na última BDA, ele foi no Mar de Monstros, ele rimou pra cacete na FMS. Então talvez ele foi assim... Uma experiência. Ele tava mais preparado do que até o próprio Brenos pra ir. Inclusive, Aldo, abre uma enquete aí rapidão pro pessoal, pra ver se eles acharam justa essa batalha. Põe aí. Primeira batalha da noite da BDA. O trio do Shamuel contra o trio da Devilzinha. Vocês acharam justa, rapaziada? Comenta com a gente aí. Enquanto a gente vai falando um pouco mais. Você viu no round dele, do Winit, mano? Aquele aflousadinho que ele mandou. O beatzinho brabo, hein? Aquele beatzinho brabo. Gostei muito do Shamuel. Mano, dali vai. O trio do Winit era o Winit, Cris e Débio. O Cris deu uma brecha, né? Viu o que ele falou? Foi. E aí o Schuller já mandou do Dudu e do Jaya não toparam tá com você. Nossa. Foi engraçado que o próprio Cris deu risada na hora. Ele mesmo falou... E o pior, o ruim, o lado bom e o ruim da gente que a gente é amigo dos caras, é que a gente não fica feliz, 100% feliz e triste ao mesmo tempo. Na FMS eu não tenho noção como eu sofro, mano. Porque eu vejo o sonho de muitos ali e o sonho de um tendo consagrado e o sonho dos outros nove, né? Sei lá quanta chave indo embora. Aí na FMS eu vi na BDA há sete anos, lá no no camarim o Cris, mano. Pô, estraguei o sonho do meu trio. Puta. Nossa, isso deu no meu coração, mano. Cris, eu te amo. Você tem que vir no Podemestre. Gente finíssima, mano. Nunca tinha visto ele pessoalmente. Sério? Pra caramba. E ele falou isso, mano. Olha que dolorido, mano. É, então, deve ser foda só que ele não pode entrar nesse pensamento também que ele pode ficar zoado, né, mano? Tipo, estraguei o sonho do trio. Não, mano. Você rimou, você fez suas rimas lá e os caras foram ligeiros de aproveitar pra te atacar daquilo, tá ligado? Do mesmo jeito que qualquer outro MC poderia gaguejar, poderia ter feito algo assim, mano. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho, mano, que o Schuller, eu vi alguns stories dele pedindo até desculpa pelo desempenho dele. Eu acho que você não precisa fazer isso, mano. Tá ligado? Você rimou bem, rimou muito e, mano, por exemplo, essa do Chris aí foi você que puxou essa brecha dele, tá ligado? E nem tinha sacado. É, às vezes o Schuller, ele tá se... ele se cobrou mais, ele colocou muita expectativa e talvez ele não supriu as próprias expectativas, mas pra quem tava assistindo o evento, eu achei que ele rimou bem, tá ligado? Sim. Mas, no X1 dele com a Devilzinha, pra mim, foi um dos maiores... Mas... Não pode falar palavras, pá. Da noite, tá ligado? Foi tipo assim, uma surrinha da Devilzinha com ele. Foi mesmo. Do mesmo jeito que ele já fez várias com ela no Coliseu, nas batalhas, tá ligado? O ruim pro Schuller desse formato é que tem que ter entonação e ele não tem muita entonação. Ele ia mandar uma e falar assim, pô, você tá forçando, Schuller, você não é assim, tá ligado? É. É a mesma coisa de eu tentar mandar um som, soltar um som hoje, mandando umas mensagens pesadas. O pessoal fala, pô, Bila, você é o cara do podcast, você não fala desse jeito. Exato. E aí a imagem dele não vincula muito ao que ele tava tentando mandar. Uma pena, porque ele rima pra caramba. E outra, ele pegou um trio muito de papo reto. O Inity, tá ligado? A Devilzinha e o Chris. E é difícil fazer uma graça com a Devilzinha. Você entendeu? Porque ela vai fazer uma graça pior. Você vai falar o quê? É, eu vou dar minha bunda também? A Devilzinha vai falar um bagulho, você vai falar o quê? É difícil. Ela me disse aqui como ganhava dela é entrar no jogo dela. É. Quando ela fala besteira, você tem que falar besteira junto com ela. Aham. E o Júlio tá tentando fugir, não sei o quê. Aí ela tá dando. Ele tentou meio que contradizer. E o pior, deixa eu falar uma agulha aqui. Vou te falar um negócio. Aquela rima que a Devilzinha usou, decorada, tá? Qual? Aquela mandou assim, você fala A e eu falo A. Aham. Eu usei essa rima pra Bia alguns dias antes. Mas a Devilzinha ouviu? Não, mas eu mandei antes, tá ligado? Ah, mas aí. Mandei pra Bia não sei o quê. O que eu falei pra você, amor? Besteirão, né? Tá ligado no meu sonho. Aí eu falei assim, ela fala A. Aí você vai falar, ah. Devilzinha paga a pau do canal. Como que foi essa votação aí, Aldo? Vamos ver aqui, ó. Acharam justo pra ele batalha? 96% sim. Então, justíssimo. Daqui a pouco a gente vai entrar no laço do passarinheiro, daquelas batalhas que vesperam aí, que o pessoal não achou tão justo. Então, round da... Vamos fazer então, rapidinho, então? O Rick e a galera tá mandando umas mensagens longô, né? Não dá pra ler, tá ligado? Daqui a pouco a gente vai pra ler, rapaziada. Você acha? A gente falou primeiro a batalha. Que a maior surra da noite foi da devzinha, então? Outra enquete, Aldo. Ó. A maior surra... O melhor round, vai? O melhor desempenho no round foi da devzinha? Não. Melhor desempenho, não. Maior surra, sim. Então, de maior surra, então. Eu digo surra, porque, assim, eu vi o Schuller ali encurralado sem conseguir responder. Tá entendendo? Porque, assim, melhor performance é outra coisa. Por exemplo, o Apollo contra o Jota, a performance do Apollo foi... Mano, ele rimou um absurdo. Sim. Tá ligado? Mas não foi o nível do Jota ali, né? É. E não foi uma surra também. Tá ligado? Mas... Tem duas, eu acho, que a gente pode colocar como surra. Primeiro, vamos falar essa ideia da devzinha. Que ela, mano, passou ali o carro, não viu o número da placa do Schuller. E teve uma outra surra, mano, que eu também achei surra, que eu não botava... Eu achei que não ia dar. Até falei com o Aldo na hora. Falei, mano, acho que vai dar o Basque versus 90. Eu apostei com o Aldo. Falei, Aldo, o Basque vai levar. Eu lembro outra surra. Mas vamos falar sobre essa primeira aqui. Basque e 90, você acha que dá pra falar que foi uma surra? Eu não consigo lembrar muita batalha agora, merda. Mano, o 90 rimou... Respondeu todas e deixou o Basque sem resposta. Então, eu assisti a batalha, só que agora eu não consigo lembrar muitas rimas dela. Ah, só um minuto. O rapaziada falou sobre a gente reagir. Não podemos reagir ainda porque a gente não tá vinculado com a Music Pro. Então, se a gente reage, a gente não monetiza. A gente tá falando com o Colosso. Colosso... Foi o risco até de cair a live. E cair a live. Então, segundo a surra, talvez Basque, não no nível da Devizinha do Schuller, mas vamos botar os tópicos. Basque e 90. Qual outra você vai falar? Eu acho que a do Thiago no Krauk foi até maior. Mano, o Krauk não conseguia responder, velho. Não conseguia, mano. Mano, o Thiago cresce muito nesses eventos. É um absurdo, cara. Mas me disseram, mano, não sei nem quem que foi, que o Thiago usou a mesma rima do ano passado. Algumas. Foi. Me disseram exatamente lá. Mano, usou a mesma rima. Se usou o Thiago em gênio, ninguém pegou. Os caras aqui são de número assim, pegaram. Mas eu na hora não peguei. Falei, caralho, o cara tá mandando rap. É, ele tipo assim, mesma coisa. O mesmo contexto, tá ligado? Ah, você tá no passado. Esses bagulhos. Ele usou praticamente as mesmas respostas do outro ano, tá ligado? Sim. Só que essa vez entrou, tá ligado? Tá ligado? O Krauk passou ali, hein? Tomou ali no meio. Foi. Veio de Lumosinho e foi de Fusca embora. Crauqueira, caramba, Crauqueira. Tomou ali, mano. E foi 3x0, né? Foi o primeiro 3x0 da noite. Teve algum outro? Só teve esse, só, né? Não, acho que teve mais. Afinal, foi 3x0. Verdade. Afinal, foi 3x0. Pra mim, injusta, mas depois a gente fala disso. Depois a gente fala disso. Então, vamos lá. Primeira batalha, justíssimo resultado. Do trio do Chamuel passar. E até agora, então, a maior surra foi Devilzinha versus Shurdy. É, eu acho. Tá, então, beleza. Concordaram com isso aí? Vamos ver. Ficou equilibrado? Ficou equilibrado? Será que o pessoal teve mais algum? Falei outras aí, pessoal, que vocês acham que foi uma surrinha. Chamuel versus Winnic foi surra, o pessoal tá falando. Não, achei... Eu achei que ribam bem porque eu não vi muita punch assim do Chamuel pra falar que foi surra. Agora, dá o... da Devilzinha. Isso aí eu concordo. O Davi Martins falou... Não, perdão. Foi o Guilherme Gomes que falou o Thiago mandou só clichê, aí tentou contra o Nel e se ferrou. O Nel deu uma amassadinha no Thiago. Isso, então tem outra surrinha também. Foi. Nel e Thiago. Nel deu uma amassadinha no Thiago também. Surra também? Tipo assim, Thiaguinho também não conseguia responder. Não conseguia. Não conseguia. E depois a gente fala sobre isso, né? Porque a gente não vai queimar pauta agora aqui. Mas... Então, quatro surras da noite? Vamos colocar. Devilzinha e Shirley. Aí eu botei o Basque em 90. O Kralke e Thiago. E Nel e Thiago. É. Qual? Guri versus Johnny e Prado versus Barreto. Não achei surra essas aí não, mano. Prado e Barreto não achei não, mano. nem Guri e Johnny e Surra também não. Foi bem equilibrado. Depois a gente vai falar sobre isso. Então fechou essas quatro de Surra, né? e aí E aí E aí E aí Obrigado.